Música Fala meus reis Fala minha rainha Então, deixa eu atacar show novamente Fazer o desafio do Bate e o Regaça aqui Com o convidado especial Mariano Salve E é quem vai fazer as perguntas pra gente E vamos que vamos As regras são o seguinte Fica aí, João Então, vão ser sete perguntas Com um exemplo Se eu responder quatro Já ganhei Se caso eu responder três e responder três Tem a última que é o critério de desempate Beleza? Vamos pro jogo Abaixa, abaixa Vamos para a primeira pergunta Mão na orelha Com o formamento do topo Espera aí Calma Mão na orelha Qual foi o maior micro do São Paulo? Batir Não doido tá. Bati Vai Eu senti os dois na mesma hora Vai então Já que é Pô Eu acho que é o seguinte Qual foi o maior micro do São Paulo? Mico? É Mico Hoje é o sério meu cara Tira pra o que? Opa Tira pra o que? Tirou! Tirou cara! Tirou, volta! Tirou volta! Tirou volta! Tirou! Não mente. 3, 2, 1, tio! 3 segundos 3 segundos 3 segundos 3 2 1 vai 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 qual o nome do técnico levante qual o nome do técnico não vai eu sei não vale não vale, você bateu antes você é pilantra pergunte a outra outra quando ele jogou contra o Corinthians o Corinthians foi eliminado nos pênaltis ele comprou o pênalti final foi então o ultimo menos quando que foi? 2015? foi vai vai fernando praz errou eu falei quem bateu não, quem bateu o ultimo pênalti fernando praz contra o Corinthians cê é louco? fernando praz nunca bateu um pênalti contra o Corinthians calma ai, então quem foi? foi contra o santos que ele bateu então responde quem foi? fernando praz contra o Corinthians foi o Elias fernando praz contra o Corinthians foi o Elias do Palmeiras contra o Corinthians então então quem bateu o pênalti ele ta perguntando então do Palmeiras e do Corinthians do Corinthians do Corinthians quem foi eliminado foi o Corinthians então vai não tá safado Quando o Palmeiras jogou contra o Corinthians, o Corinthians foi eliminado nos pênaltis. Quem cobrou o pênalti final? Aí, ó. Último pênalti. O da eliminação. Quem cobrou? Elias. Ela dá pro bunda. Bim, vamos, mutante. É nóis. Vai. Bambam, se você estiver vendo isso, eu vou aguentar por você, rapá. Bim. Um, dois, três. Não vai tirar, vai. Não vai tirar, tomou. Nossa, né, mano? Vai bagaçar, gente. Três, dois, um, fui. Au. Nossa. Bim, mano. Bim, porra. Ah, bim, porra. É nóis, tá fudido. Vai. Sai, porra. Bolo aí. É. Qual o nome da novela que tinha o Félix? Fio, sim. Novela que tinha o Félix? É. Que tinha o Félix? É, vai. Vai. Vai se fuder, espera. Isso que está bom, eu estou esperando. Se errar. Errou. Tá fudido, mas se fudeu. Errou. Quer que eu falo? Quer que eu falo? É, viver a vida. Ah! Pesquisa, pode pesquisar. Demorou, vai pesquisar. Vai pesquisar. Vai pesquisar. Pesquisa aí, tio. Pesquisa aí, ô baiano. Oi, tio. É de vida que a mina joga o Félix. Sete vidas, ô louco. Sete vidas, ô. Sete vidas, não. Nem tem essa novela, tá louco? Foi viver a vida, joão. Não vai, quero ver agora o seu arrombado. Cadê? Você é louco? Olha esse cara, mano. É muito bom, mano. Como você está acontecendo, joão? Descomprei, gente. Ai, tio. Cadê? Aqui, ó. Põe no Google. Coloca aí. Vou pesquisar o seu arrombado. Aqui, ó. Põe por voz aqui, ó. Vou tirar a minha. Já faz isso sozinho. Vai. Põe no voz. Deixa eu falar. Qual o nome da novela do Félix? Mano, nossa ideia, tio. Amor à vida. Amor à vida. Toma. Ah, chupa. Toma. Chupa. Você falou sete vidas. Você não é risco de nada. Você errou. Você errou, toma. Amor à vida. Um, galera, quero. O que? Olha aqui, ó. Fiz as frases do Félix. O vilão da novela Amor à Vida. Aí, ó. Tá vendo? Não, mas não é do Félix. Mas não é do Félix. Vai, eu não vou... Vai, tio. Ai, tio, tá doendo. Vai. Um. Três. Dois. Um. Dois a um, hein, galera. Dois a um. Qual a maior torcida? Ele. Uhul. Do Brasil? É, do Brasil. Do Brasil ou do Flamengo? Errou, otário. É do Flamengo. Não errou. O Corinthians passou. Não passou. Pesquisa. É do Flamengo. É do Flamengo, otário. É do Flamengo. Ih, já foi mesmo. Não aceita, não aceita. A segunda é do Corinthians. Três a um. Vai, pô. É eu, mulher. É nóis. Três. Dois. Mas não conta mesmo, salto. Fuzê também. Vai. Vai, galera. Vai, quem lá é? Três a um. Três a um. Vai. Seis. Dois. Três a um. Deve você tomar de viva. Ó, agora outro, hein? Vai. Qual o nome do técnico do Brasil? Toma, pô. Um bala. Um bala, um talha. Qual, qual? Qual dos? Qual, qual? Não, qual dos da... Do Brasil. Do principal ou da Olimpíada? Do principal. Acabei de falar, pai. Tite. Ajeitou. Tomou agora. Agora dá um, padre. Conta tudo. Pronto, já mandou aqui. Vai pegar um sábio. Conta. Três. Dois. Um. Tadio. Tadio, bateu. Caralho. Ela vai bater mais forte aqui. Não foi. Vai. Três a dois. Lembrando que tá na sétima pergunta e tem mais uma pergunta ainda, hein? Três a dois. Cinco. Vai. Quanto gol o Brasil tomou na Alemanha? Sete. Eu? Eu bati primeiro. Ah, agora... Ah, vai. Vai, tira o joguinho, vai. Ah, vai. Eu bati primeiro, já foi. Eu bati primeiro. Acidência, tio. Vai. Pô. Ah! Pai. Quanto é a Alemanha? É. Vai pra empate, pai. Vai pra empate, tio. Sete. Vai. Três. Dois. Desmaiar, pai. Um. Vai. Nossa, isso é desmaiar. Voltar a pergunta, hein? Olha só frente, pô. Monoreia. Monoreia. Vai embora, que vai desmaiar. Monoreia, porra. Ele é bravo na cabeça, de Jesus. Vai. Qual o nome do técnico do meu abdito? Vai, pô. Vai te passar o meu caralho, pô. Foi os dois, filho. Não, ele bateu. Ah, tá. Foi os dois. Técnico do Real Madrid? Vai. Sim. Zidane. Claro. Zidane é o nome dele. Ah, vai se derrar? Não, eu sou o primeiro. Ah, que você. O primeiro nome, então, vai. É Zidane, pai. Não é, não é. É o Zidane, vai se derrar, tio. Não é, não é. Não é, não é. Vou te agredir, lógico que é. Não é, não é, gente? Não é, não é, não é. Ele falou o primeiro nome. Não, ele falou qual é o nome. Ei, você falou o primeiro nome. Não, é conhecido, cara. Conhecido, filho. Ah, pai. Conhecido é o Zidane, pai. Ô, Zidane, tá mostrando? Ó, pessoal. Tá 3x3. Esse foi o desempate. Mano, é vir harado. Não vai ter outro nome, pai. Não vai ter outro, pai. Conta. 3x3. Ô, mano, dá forte, não. Ele vai te arregaçar, eu não vou até sair daqui. Não tem como arregaçar, tio. É o último, vai. Vai, 3x3. 2x1. Não, não. Não, não, não. Se tirar, vai, é 2x3. Vai, é 2x3. Já era, tira, vai, é 2x3. Você nem relou. É 2x3. Não, tem que relar, tem que relar. Vai. Vai, não. Conta. 3, 2, 1. Vai, passa aí agora. Vamos até 10, vai, tio. Eu te pergunto o quê? Pega a brincadeira da cabeça, vai. Quer ele você? Quer ele você? Não. Como o japa ganhou, ele vem aqui agora. É, tio. Vai. Não vai, não. Vai. Não quero, porra. Vai, João. Não quero, mano. Por quê? Não. Tá com medinho? Tá com medinho? Eu tô com medinho. Tá com medinho, rapaz? Tá com medinho? É. Então, galera. Esse foi o desafio do Bate Arregaça. Se vocês gostaram, deixa seu like, curte, compartilha. Campe, meu. Se inscreve. Tomei uma porrada forte quando eu desmaiei, mas ganhei. Aqui, ó. Vamos que vamos. Compartilha com seus amigos. Bomba de like aí. E valeu. Se vocês gostaram, compartilha, comenta aí, comenta aí, beleza? Valeu, é nóis. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí